Música Havia um rei chamado Todiamam, ele era um jovem rei da cidade de Cantipurã, do estado de Tamil Nadu. Ele tinha ciúmes do seu rei vizinho chamado Adiamam, que governava a cidade chamada Tangadur. O jovem rei pensava que era mais forte, mais corajoso do que Adiamam e que aquele rei não era páreo para ele. Adiamam, por ser mais experiente, ignorava o jovem rei pensando que um dia ele amadureceria. Nessa época havia alguém chamado Ava Iuar, que era um famoso poeta que costumava visitar as cortes de muitos reis. Quando ele chegou na cidade de Todiamam, o jovem rei o levou para seu arsenal e mostrou a ele toda a coleção de armas brilhantes. Ele queria impressioná-lo e mostrando-se cada vez mais poderoso do que a cidade vizinha, do rei Adiamam. Ele queria que o poeta tivesse uma boa impressão dele. O poeta não queria que os dois reis lutassem e derramassem sangue. Então ele cantou um louvor ao jovem rei de Cantipurã que dizia o seguinte Oto, Adiamam, suas armas são novas, limpas e brilhantes. Ao contrário das armas de Adiamam, cujas armas estão sempre cheias de sangue. O jovem rei entendeu a mensagem. Ava Iuar estava insinuando que Adiamam era veterano em muitas batalhas e que o jovem rei não teria chance de derrotá-lo em batalha. Então ele abandonou a ideia de travar uma guerra contra o rei vizinho graças à poesia daquele poeta.